Ora viva! Sobre Carris, estamos no Connecting Europe Express, é o segundo dia, hoje a ligação era entre Covilhã e a capital espanhola, Madrid, cidade onde chegamos ao início da tarde. Carlos Cipriano. Estamos em Vilar Formoso e estes são os sons da manobra da troca de locomotivas. A locomotiva portuguesa é desaterlada da composição Talgo e agora é atrelada uma locomotiva a diesel da Renfe a esta composição. É uma manobra que durante muitos anos era praticamente rotineira nesta estação e que curiosamente hoje está a chamar a atenção de dezenas de pessoas que estão a fotografar e a gravar esta operação. É muito curioso, é irónico que seja hoje a primeira vez em um ano e meio que passa um comboio de passageiros em Vilar Formoso. É o Connecting Europe Express, é um comboio especial, é um comboio com convidados, com privilegiados, não é um comboio de passageiros regular. E o mais contraditório disto tudo é que é um comboio que transporta decisores políticos, decisores do setor ferroviário, que sabem que aqui não passam comboios de passageiros há um ano e meio e que, curiosamente, este é o primeiro comboio que passa em um ano e meio, mas que é um comboio pontual e não se perspectiva que no futuro voltem aqui a passar comboios de passageiros. E houve toda uma cerimónia para autoclar para isto, é preciso chamar a atenção, porque esteve cá o Presidente da Câmara de Almeida, estão cá representantes do Governo Espanhol, esteve aqui o Presidente da IP, esteve aqui o Presidente da CP, também esteve aqui o Presidente do IMT, todos na estação de Vilar Formoso, para assinalar a passagem do primeiro comboio em um ano e meio de Portugal para a Espanha. Parece que até há aqui uma certa hipocrisia, não é? Porque estamos a ver os decisores políticos a bater palmas, é uma coisa que é um evento perfeitamente pontual e permanece sem solução à ausência do Lusitano Expresso e do Sud Expresso, que, como já disse, há um ano e meio não passa nesta estação. Esta seria uma boa data, inclusive, é para se anunciar o regresso deste serviço e, infelizmente, não há o que vai acontecer. Bom, desde que cruzámos a fronteira o ambiente é mais calmo a bordo, é menos vestido, já parece que estamos, de facto, em velocidade de cruzeiro, não que as pessoas manifestem algum cansaço, mas porque, digamos, a festa foi ontem. Por outro lado, a própria paisagem, esta planície de Castilha, convida a dormitar, não é uma paisagem muito exuberante. Embora, de facto, durante a manhã há que registrar isto, é maravilhosa a vista que se vê do comboio na Beira Baixa entre a Covilhã e a Guarda. E, já agora, referi também a forma suave como circulámos no troço recém-reaberto entre a Covilhã e a Guarda. De facto, o comboio ali deslizava e era uma paisagem verde lindíssima. Já agora, deixa-me dizer também e agradecer ao povo da Benespera, que, mais uma vez, não faltou à chamada e vai à estação aplaudir a passagem deste comboio, que, obviamente, não ia parar na estação desta aldeia. Sem esquecer as sempre espetaculares fotografias da ponte do Val da Teixeira, sempre a valer a pena. Os momentos que quebraram a monotonia da viagem foi, de facto, a troca de locomotiva em Vila Formoso e, depois, a troca de locomotiva em Medina del Campo. No caso de Medina del Campo, não só se trocou de locomotiva, passou-se novamente para uma locomotiva elétrica, como se inverteu também o sentido da composição, uma vez que, depois, parece que voltamos para trás, bifurcamos para Madrid. É óbvio que esta viagem poderia ter sido feita sempre com uma locomotiva a diesel até Madrid e por um caminho mais curto, que seria de Salamanca diretamente para Madrid, por uma linha que está um bocadinho em mau estado, mas teria sido possível. No entanto, a Renfe terá optado por fazer o caminho do velho Zidane Expresso e até porque, se calhar, não ficava bem chegar em Madrid com uma locomotiva a diesel. Depois, algum momento com um bocadinho de emoção, mas que só durou uns segundos, uns escassos segundos, foi à passagem por Salamanca, porque o comboio não parou em Salamanca, apenas afrouxou, mas deu para ver, até porque estávamos avisados, que havia uma manifestação na plataforma da gestão de Salamanca. E deu para fotografar e para perceber quais eram as intenções dos manifestantes. Dá para ler um cartaz onde se diz os ferroviários de Salamanca pelo regresso dos comboios nacionais e internacionais. E devo dizer que não eram umas escassas dezenas de pessoas. Eu penso que estavam ali, talvez, mais de 200 pessoas na gestação a manifestar-se. Também eles foram muito afetados pela pandemia, não aqui no lado sanitário, mas obviamente no lado da redução da oferta por parte da Renfe, que aproveitou para eliminar alguns comboios deficitários com o objetivo de reduzir o desequilíbrio operacional, em benefício, claro, da alta velocidade e em prejuízo da rede convencional que atravessa toda a Espanha Peninsular. Passámos junto à oficina da Renfe, onde são mantidas, ou deveriam pelo menos ser mantidas, centenas de carruagens de talco. Só que o que reparamos é que por fora estão muito grafitadas e bem cuidadas, bem limpas. Dariam um jeitasse, por exemplo, em Portugal. Na realidade, não há qualquer perspectiva que elas voltem a fazer serviço comercial e daí estarem nesse estado, até porque, como disse, a Renfe tem optado por beneficiar o serviço de alta velocidade, mais rentável, em prejuízo de todos os comboios convencionais que atravessam a Península. E este panorama que se vê em várias oficinas da Renfe, espalhados por toda a Espanha, não é só aqui, até um pouco por toda a Espanha, os comboios de talco estão abandonados, as carruagens estão abandonadas, estão grafitadas, estão prontas para ir para a sucate, porque houve, de facto, essa opção por descontinuar o serviço convencional. Ainda há bocado estava a conversar com os ferroviários espanhóis, que comentavam exatamente isso, que este material já não vai voltar ao serviço. E, inclusivamente, o comboio onde nós dois estamos, este comboio europeu, estará, como já referi, a fazer a sua última viagem, porque não vai voltar a funcionar em serviço comercial. Diga-se, ainda de passagem, que a Renfe poderia ter caprichado um pouco mais e ter apresentado uma composição melhor do que esta para realizar este comboio. Não sei porquê não o fez, não ligaram muito ao assunto. E há também, ainda, que relevar o seguinte, não se entende porque é que, sendo este um comboio organizado pelos dois operadores incumbentes na Península Ibérica, porque é que as carruagens só têm o logótipo da Renfe e não têm o da CP. Já agora eu portei-se ideal também para ouvirmos uma curta conversa que tivemos com dois sindicalistas do Sindicato dos Maquinistas de Espanha. São eles também que estão à frente do Sindicato Europeu neste momento. Uma conversa que vamos ouvir. Temos connosco o Diego Martín e Alejandro Martínez. E começo por vos perguntar o que é que fazem dois sindicalistas a bordo deste comboio? Qual é que é a importância de estarem aqui e o que é que estão aqui a fazer? Bom, como agentes do sector, como trabalhadores do sector, consideramos que todos os trabalhadores têm que estar representados em todos os eventos ferroviários e este é o melhor evento para estar presente como maquinistas e como trabalhadores do ferrocarril para promocionar nosso modo de vida. Então, como o Sindicato Español, neste caso, preside o Sindicato Europeu, creíamos necessário que a presença de nossa organização tenha que ser indispensável para o funcionamento e representatividade de todo o mundo no trem. Como vêem esta iniciativa da Comissão Europeia de fazer este Connecting European Express? É um evento que é importante para vocês? Hombre, o nosso modo de vida, ao final, que é o ferrocarril, tem que estar promocionado e que tem que darse a conocer como modo sostenível e, sobre todo, neste ano ferroviário, ano do ferrocarril europeu. E creemos que qualquer evento que promocione e que dá a conocer e que genere muito mais interesse e muito mais demanda de usuários e que, sobre todo, com este horizonte 2030 que temos que ser capazes de transferir viajeros de outros modos ao ferrocarril, pois é indispensável que, desde a Comissão e desde qualquer organismo, promocione o nosso meio de vida. Quais são as vossas principais preocupações enquanto sindicalistas agora mesmo em Espanha? Temos, sobre todo, a preocupação porque, aunque esta promoção seja indispensável e seja necessária, há um problema, porque é um pouco irónico, a circulação, precisamente, deste tren, quando realmente a conexão entre capitales, por exemplo, de internacionales como Lisboa e Madrid, pois agora mesmo não existe, por motivo da eliminação da circulação que havia entre Lisboa e Madrid por a pandemia. E o que queremos é que se recuperen todos os tráficos que se haviam suprimido e que, actualmente, não se han recuperado posteriormente com normalidade. e isso afeta diretamente ao emprego no ferrocarril, puesto que, quantas menos circulações há, menos emprego há e quantas mais circulações há, pois mais maquinistas e mais trabalhadores vai haver no sector. Que iniciativas é que já tomaram para retomar o Lusitana Expresso? Desde ambos sindicatos, o espanhol e o português, e desde o sindicato europeu estamos tomando muitas medidas, enviamos sendas cartas aos ministérios, no caso do português e no caso do espanhol, reclamando a volta desta conexão, que consideramos que é necessária, porque é das poucas capitales europeas que não estão conectadas, e, ademais, estamos realizando... Bom, em España já convocamos uma comissão de conflitos, que é o passo previo a um conflito laboral, precisamente para que retorne todos esses serviços que agora mesmo não estão circulando. Os dois governos responderão-vos? No caso do espanhol, têm contestado, dizendo que estudiaram o tema, mas não têm, desde o caso do Ministério da Empresa Ferroviária, não têm dado uma resposta nem favorável nem negativa, ainda, à posta em marcha através do serviço. No caso do português, já sabemos as intenções que tem a operadora estatal de recuperar o serviço. Aproveitamos também este episódio para comentar um pouco da atualidade ferroviária das últimas semanas, nos últimos dias, vá, digamos assim. Em Espanha, uma proposta da Associação Cívica Cidade de Badajoz, promete ligar Lisboa a Sevilha em três horas e meia, um tempo mesmo muito razoável e que com muita facilidade teria autocarros e aviões de parte. Para isso, o que é que é preciso, Carlos? Bom, segundo esta associação, seria preciso muito pouco. Bastaria aproveitar os investimentos que já existem e que estão a ser realizados e, intervindo numa linha do lado espanhol entre Badajoz e Sevilha, portanto uma linha que está em mau estado, bastaria, segundo eles, modernizá-la, portanto eletrificá-la e corrigir algumas curvas para que, tirando partido dos troços já construídos ou em construção, se conseguisse fazer Lisboa-Sevilha em três horas e meia, segundo eles, por pouco mais de cem milhões de euros. Eu acho interessante que estas iniciativas partam da sociedade civil. Acho isto muito interessante, compreendo que, do ponto de vista de Badajoz, eles olhem à volta e digam, bom, nós daqui para Sevilha não temos praticamente comunicações ferroviárias, a linha não funciona, mas, ao que parece, está a ser feita uma boa linha para Lisboa e temos uma linha a ser construída para Madrid. Do lado de Badajoz, repito, faz sentido que eles pensem nós, Badajoz, no centro de uma estrela com ligações a Lisboa, a Madrid, a Sevilha. É esse o pensamento deles. No caso português, obviamente, eu penso que é interessante que passemos a ter uma boa ligação para Sevilha. Eu, pessoalmente, estou convencido que não será assim tão rápido, nem será tão barato, mas estou muito convencido que vale a pena olhar para isto, porque, mesmo que não sejam 100 milhões e sejam 200 milhões de euros, e mesmo que não sejam 3 horas e meia, mas que sejam 4 horas ou 4 horas e meia, mesmo assim vale a pena olhar para isto e ter uma boa relação ferroviária entre Lisboa e Sevilha, porque neste momento não existe nada. Eu estou convencido que as 4 horas é um tempo de percurso bastante interessante para ligar a Andaluzia e a Lisboa. É claro que houve reações, no Algarve, sobretudo, disseram alto lá, cuidado com isto, nós queremos é o Elva-Faro, mas eu penso que nada disto é incompatível. Vamos lá ver. A ligação do Algarve com a Andaluzia em alta velocidade é uma coisa para custar centenas de milhares de milhões de euros e demorar décadas a fazer, e não é incompatível com uma abordagem mais de curto prazo em que, olhando para a rede ferroviária existente, se possa mexer nela e iniciar uma ligação que me parece muito interessante. Agora, tudo isto, obviamente, depende mais do lado espanhol do que do lado português, porque Portugal já está a fazer a sua linha Évora-Badajoz. E depende também muito do próprio operador ou dos próprios operadores interessados, porque sabemos que do lado espanhol tem vindo a acontecer alguns investimentos, mesmo na rede convencional em algumas partes, que está a ser modernizada, mas ao mesmo tempo tivemos pouca aposta da Renfe nas suas ligações internacionais. Sim, isso é verdade. Portanto, por isso é que eu digo que tudo isto deveria ser pensado e estudado, agora que a ideia me parece muito interessante, parece-me sim senhor, mas também convém relembrar que os dois operadores CPI e Renfe são públicos e, portanto, os decisores políticos têm uma palavra a dizer sobre isto. E, como tal, se essa relação entre Lisboa e Sevilha, naquele tempo de percurso, passasse a existir, obviamente que os operadores também podiam estar, obviamente, interessados em explorá-la. O que é muito interessante é vermos uma dinâmica muito grande da sociedade civil deste lado de Espanha, porque já há um par de meses tivemos a proposta do Corredor Sudoeste Ibérico, que permitiria fazer um comboio Madrid-Lisboa em pouco mais de 6, 7 horas, no máximo, um comboio diurno. E agora temos esta proposta pela Lisboa-Sevilha. É muito interessante ver que as pessoas estão realmente interessadas nos comboios. por mais que se esforcem em acabar com eles, as pessoas continuam a querer comboios. E isso era uma mensagem que deveria chegar a quem manda e que deveria entender melhor quais é que são as reais necessidades das pessoas que querem viajar com conforto, que querem viajar à vontade e que não têm de estar dependentes de um carro e do cada vez maior preço dos combustíveis, como temos assistido nos últimos meses. Infelizmente, do lado espanhol, não tem havido muita abertura, nem para a sua própria sociedade civil, porque eu sei de muitas organizações cívicas em Espanha que estão a lutar pelo caminho ferro convencional e que não têm sido ouvidas nem pela Renfe, nem pelo Adif. E mesmo nós, Portugal, também temos um bom capital de queixa que os políticos procuram esconder, mas que é muito óbvio. A verdade é que, objetivamente, é Espanha que não quer relações internacionais com Portugal. É Espanha que não quer retomar o Terno Expresso. E temos também o exemplo da ligação da fronteira a Vila Formoso, em que, entre Salamanca e Vila Formoso, o Adif ainda não eletrificou aquela linha, apesar de, na cimeira ibérica da Figueira da Foz, em 2003, ter ficado decidido, e os espanhóis terem prometido que iriam muito rapidamente, e num prazo relativamente curto, eletrificar aquele troço em falta até à fronteira portuguesa, porque não fazia sentido que Portugal já tivesse levado a catenária até a Vila Formoso e não houvesse linha eletrificada para além disso. Estamos a falar de 2003. Estamos em 2021. Hoje tivemos que trocar de locomotiva porque não está eletrificado o lado espanhol, e eu reparei durante a viagem que, até Salamanca, ainda há muitos troços em que nem sequer ainda estão os postos para construir, para colocar a catenária. E, portanto, aquelas obras são umas obras de Santa Ingrácia, e nota-se claramente que não há interesse dos espanhóis em avançar com aquele investimento até à fronteira portuguesa. Por isso, quando esta associação cívica fala em melhorar as ligações da Andalusia com a Extremadura e com Portugal, provavelmente estarão a falar para o MEC, porque provavelmente não serão ouvidos pelos decisores políticos. Por outro lado, também é óbvio que a diplomacia portuguesa não tem sido muito feliz na sua relação com a Espanha, sobretudo no que diz respeito à ferrovia, porque nós não temos visto grandes resultados nos últimos tempos em relação a este dossiê. Continuamos sem ligação internacional, apesar da proposta da Renfe, que nós conhecemos já aqui no podcast sobre Carriza, há uns tempos de um comboio de Uro no Lisboa-Madrid. Diogo, nos últimos tempos tem sido polémica o serviço de limpeza da CP, não da própria CP, mas os contratados pela CP. Que polémica foi esta e como é que se acabou por resolver? Para ser muito honesto, quem começou com a história foi o Carlos. Não fui propriamente eu, porque o Carlos é que deu conta que a empresa que geria boa parte da limpeza dos comboios e também das estações de infraestruturas de Portugal, a Ambiente e Jardim, tinha as contas arrestadas, aliás, no valor de 25 milhões de euros de dívidas, e que nem sequer podia pagar salários. E quando a CP tentou pagar um mês de salários, na ordem dos 275 mil euros, o Tribunal não autorizou esse pagamento. E isto chegou a uma situação limita em que os trabalhadores estavam há dois meses sem receber, julho e agosto, e decidiram, e parte de agosto, aliás, e decidiram iniciar uma greve de seis dias, que tinha começado na quarta-feira, dia 1. E digo que tinha, porque, entretanto, a CP conseguiu resolver em 24 horas a situação. Quarta-feira rescindiu o contrato com a Ambiente e Jardim, e ontem, dia 2, abriu uma consulta ao mercado, e dividiu em oito lotes, que foram atribuídos a quatro empresas, que passamos agora a indicar, a Ilusotec, Iberlim, Wego e Ikepoint, que, desde hoje, asseguram a limpeza dos comboios da CP e das ações da IPE até ao final de 2022. A CP estava autorizada a gastar até 5,7 milhões de euros nos próximos 16 meses, acabou por assinar o contrato com 5,2 milhões de euros, portanto, meio milhão de euros foi poupado, de alguma forma. Já agora, os funcionários são os mesmos, ou nem por isso? São os mesmos, porque existe o direito de transferência, e, portanto, a nova empresa é obrigada a ficar com os funcionários da outra concessionária. Enfim, isto acabou por ser apenas um grande susto, não foi necessário parar a operação, não houve grandes riscos, mas faz-nos refletir um pouco sobre a dependência das empresas em relação ao outsourcing, e, sobretudo, em relação às decisões tomadas, quando, no caderno de encargos, depois, o fator decisivo é apenas o preço. O que permite que, por vezes, neste e noutros setores, haja empresas de vão de escada com empresários pouco escrupulosos, que acabam por fazer dumping, por vencer concursos, e depois não cumprem os seus deveres para com o FISP, para com a consequência social, e para com os seus próprios trabalhadores. E depois acontecem estes sobressaltos. Referir, no entanto, que isto é muito curioso, ver como é que a CP, neste caso, quase evoluiu, e as dependências que foi criando com o outsourcing, por exemplo, e com a própria separação. Eu recordo-me que, há umas dezenas de anos atrás, e não estou aqui com qualquer tipo de nostalgia, mas, nas estações, os mesmos funcionários tinham a responsabilidade da circulação dos comboios, dos despachos das mercadorias, da venda dos bilhetes, das informações, das manobras, e também da própria limpeza da estação. Portanto, era o pessoal relativamente polivalente, com tudo o que aconteceu a seguir. Acontece que há estações em que há o funcionário da IP só para a circulação, há um funcionário da CP só para vender bilhetes, depois há um manobrador ou agulheiro da IP para fazer as manobras, etc. E depois há ainda uma empresa de limpeza que vai lá, que envia lá umas senhoras para fazer a limpeza da estação. Portanto, tudo isto evoluiu de uma maneira em que, supostamente, deveria haver mais eficiência. Mas eu pergunto, isto agora é mais eficiente? Fica assim a pergunta no ar no final deste sobrecarris, já estamos em Madrid, onde termina este segundo dia de viagem do Connecting Europe Express. Amanhã, rumo a Bordelos. Eu sou Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Aquele abraço. O público fica no ouvido. O público fica no ouvido.